Na última reunião deste ano do Conselho de Parcerias de Investimentos, técnicos do governo fizeram um balanço do que foi obtido nos acordos que envolvem o Estado e a iniciativa privada. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem outras informações para a gente ao vivo. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Catiúcia, Vanessa, uma boa noite a todos. Olha, novos projetos foram qualificados hoje aqui no programa de parceria de investimentos do PPI do Governo Federal. A decisão foi tomada após a última reunião do ano do Conselho do PPI, que escolhe os projetos que passam a ser prioridade no governo. A reunião contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, de ministros e também de representantes do governo. Na área de infraestrutura de transporte, por exemplo, cinco novos projetos foram qualificados, entre eles o arrendamento do terminal de granais líquidos no Porto de Santos. O governo também incluiu no PPI o leilão do 5G, que deve ser realizado em 2020. Foi aprovado ainda o procedimento simplificado para a privatização de empresas de pequeno e médio porte, que constará de projeto de lei que deve ser enviado à Câmara dos Deputados. No Ministério da Economia foram aprovadas a desestatização do CERPRO e data breve. Além disso, os projetos da pasta dão sequência às ações envolvendo estatais, que já foram incluídas no PPI em reuniões anteriores. A secretária especial, Marta Seiler, fez um balanço das ações hoje aqui do Conselho e também falou sobre os avanços. Vamos assistir. Em 2019, R$ 442 bilhões de reais de investimentos e R$ 90,7 bilhões de reais de outorga em função dos 35 leilões que já aconteceram em 2019. Temos mais dois por vir, então temos expectativas de mais R$ 4,5 bilhões com as linhas de transmissão de investimento, mais na casa dos R$ 6 bilhões da renovação da Malha Paulista. Então, a gente ainda fecha o ano, se tudo der certo, com mais R$ 10 bilhões de investimentos previstos. Obrigado.